Quinta Semana Acadêmica da UFIS Autonomia, Diálogo e Integração na Educação Superior Pensar fora da caixinha Esse é um dos principais desafios que a UFIS busca estimular através da pesquisa, ensino e extensão com os mais variados objetos de estudo a exemplo das tecnologias sociais técnicas reaplicáveis e inovadoras que tem ganhado destaque e que representam soluções de transformação social Quem explica os avanços científicos da universidade nesta área é o coordenador de tecnologias sociais da Pró-Reitoria de Extensão da UFIS professor Wellington Barros Inicialmente nós estamos num processo de sensibilização da comunidade acadêmica primeiro porque a comunidade acadêmica discuta o conceito de tecnologia social que a nossa universidade vai adotar existem diferentes conceitos de tecnologia social e segundo no sentido de também debater a vocação tecnológica e de inovação da universidade que trabalha com a tecnologia convencional mas que também nós pretendemos inclusive pelas características de desenvolvimento da região pelas demandas e pelas necessidades sociais do povo do Nordeste do povo do Sergipe, do povo brasileiro nós entendemos que há um espaço para a inovação social e para aquela tecnologia que dialoga com isso A tecnologia social vem colaborando com ações de sustentabilidade como o fogão solar criado pelo professor Paulo Araújo do Departamento de Engenharia Mecânica da UFIS O professor Paulo Araújo explica ainda a diferença entre as tecnologias sociais e as tecnologias convencionais A diferença entre a convencional e a tecnologia social é que na tecnologia social a construção da solução se faz com quem necessita A gente não pode vender a gente não pode levar a solução pronta Nós temos que construir a solução com quem precisa Então, por exemplo, uma determinada comunidade que não tem acesso a água potável Então, uma forma de se fazer tecnologia social com essa comunidade é se aproximar dela, construir um diálogo uma conversação e a partir disso, juntos a universidade, os engenheiros, os antropólogos porque o princípio básico da tecnologia social um dos princípios básicos é a pluridisciplinaridade a multidisciplinaridade Então, a solução dos problemas sociais ela é construída com quem precisa e com os atores que podem ajudar Olha, o Fogão Solar A primeira vez que a gente fez e testou e viu a funcionalidade dele foi em 2003 E em 2003, a gente ficou diante de uma invenção que é super simples, barata e que tem uma resposta que não é só do ponto de vista do acesso ao gás de cozinha, que é caríssimo mas ela também serve para minimizar os impactos do ponto de vista pela demanda de lenha Então, esse é um tipo de tecnologia social que para a nossa região nordeste é um tipo de tecnologia que apresenta e pode apresentar realmente uma resposta real uma solução real Essas novidades foram apresentadas durante a primeira mostra de tecnologias sociais da UFES durante a quinta semana acadêmica e cultural da universidade O que é 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 o que